Olá meninos e meninas, aqui é o professor Denis da Help Engenharia e eu vim mostrar para vocês hoje as propriedades das derivadas. As derivadas tem algumas propriedades simplesinhas aí, tá? Então, vamos lá. A gente tem uma propriedade para soma e subtração e outra para multiplicação e divisão por constantes, tá? Vocês já vão entender o que eu quero dizer com isso. É muito simples. Olha só, imagina essa função aqui, f de x igual a x elevado ao quadrado. Para eu derivar essa função eu tenho que consultar a minha tabela, né? Com qual função essa daqui se parece na minha tabela, né? Com qual função da tabela essa função se parece? Com qual função da tabela esta função se parece? Não se parece com essa x elevado a alguma coisa? Elevado a um número? Pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4? É com essa que ela se parece, né? Então, eu vou aplicar esta função da minha tabela. Então vai ficar como? A derivada disso é tombo expoente, que expoente que é? 2. Mantenho x e tiro 1 do expoente. 2 menos 1, 1. Eu sou obrigado a deixar 1 aqui? Não, né? 2 menos 1 vai ser 1 que é igual a 2x. Então esta é a derivada da função x ao quadrado, é 2x. Tombo 2, mantenho x e tiro 1 do expoente, tá bom? Agora, imagine o seguinte, que eu tivesse a função f de x igual a x ao quadrado mais x ao quadrado. Isso aqui é uma soma de funções, certo? É uma soma de funções. Quando eu tenho uma soma de funções, x. Sabe o que eu tenho que fazer para derivar? Deriva uma função, mais deriva outra função. Olha só, se eu derivar a função x ao quadrado, vou cair em 2x, mais derivada da função x ao quadrado, 2x. 2x mais 2x, 4x. Essa é a derivada da função x ao quadrado mais x ao quadrado, tá? Depois eu vou fazer uma prova a cada multiplicação e vocês vão ver que eu vou chegar nisso aqui, tá bom? Então isso vale tanto para soma quanto subtração, tá? Se eu tiver uma função aqui, f de x igual a x ao cubo menos x ao quadrado. Qual é a derivada desta função? Vou consultar a minha tabela. Essa função x ao cubo se parece com x elevado a alguma coisa, né? x elevado a alguma coisa. Então eu vou tombar esse expoente, mantém o x, 3 menos 1, 2. E derivo a outra função. Tombo 2, mantém o x, 2 menos 1, 1. Essa é a derivada da função x ao cubo menos x ao quadrado. Então, a propriedade de soma e subtração de funções. Eu não faço absolutamente nada. Derivo uma função e derivo a outra função. Eu não faço nada. Nada. É só derivar cada função. Isso aqui é uma soma de funções. Eu poderia ter aqui mais cosseno de x. Qual a derivada de cosseno de x? Opa, aqui tá errado. É menos seno de x. Menos seno de x. Derivada de cosseno é menos seno de x. Então é só derivar os termos. Não tem segredo nenhum. Toda vez que tem uma soma ou subtração de funções. Beleza? Vamos gravar aqui essa derivada. Vou deixá-la aqui, que eu vou provar pra vocês. Bom negócio. Agora vamos para as outras duas propriedades aqui. Propriedade de multiplicação ou divisão por uma constante. O que é uma constante? Uma constante é qualquer coisa que não tem x. Não pode ter x. Quando eu falo x, é porque a gente tá derivando em função da variável x. Se aqui fosse y, eu ia falar pra você. Não pode ter y. Se aqui fosse a, não pode ter a. Então, na verdade, uma constante é um valor que não tem a minha variável. Não pode ter a minha variável. Se a minha variável é x, não pode ter x. Se a minha variável for z, não pode ter z. Tá bom? Então não pode. Por exemplo, eu tenho a função aqui, f de x igual a 2 vezes x ao quadrado. Lembra desse exemplo aqui? A gente tinha a função f de x igual a x ao quadrado mais x ao quadrado. O que é x ao quadrado mais x ao quadrado? Não é 2 vezes x ao quadrado? É 2 vezes x ao quadrado. Eu tenho uma constante aí? Eu tenho. Que constante é essa? É esse número 2. Este número 2 aqui é uma constante que está multiplicando x ao quadrado. E toda vez que estiver uma constante multiplicando a minha função, sabe o que eu faço com essa constante? Eu não faço nada com a constante. Absolutamente nada com a constante. Então eu vou manter o meu 2 aqui que está em preto, porque ele está multiplicando a minha função. E deriva a minha função. Que função é essa? X ao quadrado. Com qual ela se parece na tabela? Ela se parece com a primeira. X elevado a alguma coisa. Então qual a derivada disso? Tombo 2. Mantém o x. 2 menos 1? 1. Eu sou obrigado a deixar esse 1 aqui? Não. Vou deixar ali, mas eu não sou obrigado. Quanto que é 2 vezes 2? 2 vezes 2? 4. 4. 4x. Cheguei no mesmo resultado. Está aí. É a prova que este funciona e que este também funciona. Né? Derivada de 2x ao quadrado é a mesma coisa que x ao quadrado, mas x ao quadrado. Eu mantive esse 2 que está em preto, porque ele é uma constante. Porque ele não tem nada a ver com x. Ele está multiplicando x ao quadrado ali, mas ele é uma constante. Então toda vez que tem uma constante multiplicando, eu não faço nada com a constante. Vamos para mais um exemplo aqui. Vou apagar aqui. A derivada da função pi vezes e elevado a x. Qual é a derivada desta função? Pi é um número. O número 3.1415... E é um número também. É um número 2,718... Só que E está elevado a x. E elevado a x é uma função. Função de x. Agora o pi não. O pi está isoladão aqui. O pi está triste. Ele está fora do x. Então o pi é uma constante que está multiplicando pela função E elevado a x. Se eu tenho uma constante multiplicando pela minha função, o que eu faço com a minha constante? Eu não faço nada. Absolutamente nada. Eu deixo o meu pi quieto. Qual é a derivada de E elevado a x? Olho aqui na tabela. A derivada de E elevado a x é o próprio E elevado a x. Sacou? Eu não fiz nada com o pi. Vou pegar um outro exemplo. Derivada da função 10 vezes tangente de x. 10 é um número. 10 não tem nada a ver com o x que está dentro da tangente. 10 é uma constante. Uma constante que está multiplicando a tangente de x. E toda vez que tem uma constante multiplicando uma função, quando eu vou derivar... Olha aqui a derivada com outro símbolo, mas significa a mesma coisa. O que eu faço com essa constante? Eu não faço absolutamente nada. Eu mantenho essa constante. E a derivada de tangente de x é secante ao quadrado de x. Eu mantenho aquela constante. Não faço nada com ela. Eu deixo ela quietinha. Quietinha. Ok? Está claro para você aí? Então eu tenho duas regras. Soma, subtração, multiplicação e divisão por constante. Vamos agora para o caso da divisão. Já falamos da multiplicação. Vamos falar por causa da divisão. Ok? Vou apagar aqui. Apagar. Caso divisão. Se eu tenho uma função f de x igual a seno de x sobre pi. Pi é um número. 3.1415, que eu falei agora há pouco. Não tem nada de x no pi. Então o pi é uma constante. Seno de x está sendo dividido pela minha constante. O que eu vou fazer com a minha constante? Nada. Nada. Eu vou manter a minha constante quando eu derivar. Vou derivar, ó. Mantenho o pi. Agora eu vejo. Seno de x está na minha tabela. Vamos lá. Tabela. Derivada de seno de x. Cosseno de x. Só colocar aqui. Cosseno de x. Outro exemplo. Derivada da função elevado a x sobre 5. Esse 5 é uma constante. Ele não tem nada de x. E está sendo dividido, né? E elevado a x dividido por 5. O que eu vou fazer com esse 5 quando eu derivar? Eu não vou fazer nada com ele. O 5 vai ficar lá paradinho. Derivada de elevado a x é o próprio e elevado a x. Derivei. Está derivado. Então está aí. As propriedades da derivada aí, né? Eu tenho som e subtração. E temos multiplicação e divisão por constante. Posso combinar essas propriedades? Posso. Posso combinar agora. Eu vou misturar essas propriedades. Vocês vão ver que não tem segredo nenhum. Eu só preciso consultar essa tabela. Tá bom? Vou apagar aqui, ó. E vem comigo. Vou derivar a função f de x igual a 5 sobre pi. Melhor. f de x igual a 5 vezes cosseno de x sobre pi mais e elevado a x sobre 2. Eu tenho uma multiplicação aqui, tenho uma divisão, tenho uma soma e outra divisão. Qual é a derivada desta função? Olha lá o símbolo de derivada. Este 5 é uma constante. Não tem nada de x nele. Então, o que eu vou fazer com o 5? Eu não vou fazer nada com o 5. Nada. Este pi está dividindo o cosseno, certo? Está dividindo. O que eu vou fazer com este pi? Nada. Absolutamente nada. Atenção que aqui tem um pontinho aqui, né? Um pontinho de multiplicação. O 5 está multiplicando. Agora, eu vou derivar o cosseno, porque o cosseno tem o argumento x. Vou olhar na tabela. x elevado a n seno cosseno de x. Qual a derivada de cosseno? Menos seno de x. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vezes menos seno de x. Eu não fiz nada com o 5 e com o pi. Eu só derivei quem tinha x. Mas, eu tenho e elevado a x sobre 2. É uma divisão. O 2 é uma constante, porque não tem nada de x junto com o 2 ali. Então, eu não vou fazer nada com o 2. Qual a derivada de e elevado a x? O próprio e elevado a x. Certo? Está aí. Está derivado. O que eu poderia fazer para deixar mais bonitinho aqui, é fazer o seguinte, ó. 5 vezes menos, menos 5. menos 5 seno de x sobre pi, mais e elevado a x sobre 2. Tá? Bacana! Vamos para mais um exemplo, então. Derivada da função e, vezes x ao quadrado, mais 2pi seno de x sobre 3, mais 3 vezes tangente de x sobre 4. Então, vamos derivar. Preciso derivar isso aqui. E vou ficar de olho aí nas propriedades das derivadas. Soma, subtração, multiplicação e divisão. Esse que é, e é um número, né? E é aproximadamente 2,718. Então, e é um número. Ele está elevado a alguma coisa? Não. Então, ele não é o e elevado a x. É somente e. Não tem x nenhum junto com e. Então, ele é uma constante. Ele sozinho é um número que está multiplicando x ao quadrado. O que eu vou fazer com e? Nada. Não faço nada. Agora, eu vou derivar x ao quadrado. Eu consulto a minha tabela e olho lá. x elevado a alguma coisa. Eu tombo esse alguma coisa, mantenho x, 2 menos 1, 1. Agora, eu tenho que derivar esse outro termo. Afinal, é uma soma. Se é uma soma, eu vou derivar cada terminho. 2π. 2 é uma constante. π também é uma constante. Então, eu não vou fazer nada, nem com 2, nem com π. A derivada de seno é cosseno. O 3 está dividindo. Ele também é uma constante, porque não tem x nenhum envolvido. Todos esses caras aqui, não tem x nenhum. mais 3. Está multiplicando. Não vou fazer nada. 4 está dividindo. Não vou fazer nada. Derivada de tangente. Por que eu tenho que derivar a tangente? Porque a tangente é a tangente de x. x é o argumento da tangente. x é a minha variável. Então, eu tenho que consultar aqui. Derivada de tangente de x é secante ao quadrado de x. Está derivado. Acabou. Está derivado. Tá? Não confunda o que eu estou falando aqui de constante, quando está multiplicando, com a constante sozinha. Tá? Eu vou fazer agora um exemplo para vocês verem a diferença. Uma coisa é isso aqui. Outra coisa é isso aqui. f de x igual a e mais x quadrado mais 2π mais seno de x sobre 3 mais 3 tangente de x mais 4 menos 4. Então, mudei aqui algumas coisas. este e é uma constante. Certo? Ele é uma constante. Ele está multiplicando alguém? Não. Então, ele é uma constante sozinha. Poderia estar multiplicando ou alguma coisa que tem x, como aqui, ou um outro número sozinho, né? 10 vezes z, por exemplo. uma outra constante. Uma constante vezes uma constante continua sendo uma constante. Continua-se internada de x. Tá? Então, a derivada de e, vamos ver com o que que ele se parece. É x elevado a alguma coisa? Não. É derivada de seno? Não. Cosseno? Não. Tangente? Não. e elevado a x. Isso aqui é e. Isso aqui é e elevado a x. Isso aqui é um número. Isso aqui é uma constante. E isso aqui é uma função de x. Portanto, não é a mesma coisa. Aqui não tem x. Aqui tem x. Então, não é esse. Constante. O que é constante? É qualquer coisa que não tem x. Tem x aqui? Não. Então, qual a derivada dessa constante? Zero. Professor, sou obrigado a colocar o zero? Não. Zero. Você não precisa colocar o zero, né? Não precisa. Derivada de x². Se eu for consultar na tabela, é esse primeiro caso aqui, né? Derivada de x elevado a n. Tombo 2, mantenho x, tiro 1 do expoente. 2 menos 1, 1. Derivada de 2π. Eu tenho o número 2, que é uma constante. Eu tenho o número π, que também é uma constante. Eles estão multiplicando. Pense o seguinte, ó. 2 vezes 3,14. Vamos supor que, arredondando o π, era 3,14. Esse é uma constante, esse é uma constante. Quanto que é 2 vezes 3,14? 6,28. Isso aqui continua sendo uma constante. constante. Então, 2π e 2 vezes π também é constante. Todos eles são constantes. Todos eles aqui, ó, estão isolados. Não tem x nenhum com eles. Certo? Portanto, este cara aqui, se eu for consultar na tabela, não é x elevado a n. Não é seno. Não é cosseno. Não é tangente. Não é e elevado a x. Ele vai ser o k aqui. Constante. Não tem x aqui. Olha aqui, ó. Não tem x. Não existe x com k. Então, é exatamente esse cara. Derivada de uma constante? Zero. Derivada de uma constante? Zero. Seno de x sobre 3. Aqui eu tenho uma divisão. Certo? Quando eu tenho uma função dividindo por um número, eu caio nessa propriedade aqui. O que eu vou fazer com este número? O que eu vou fazer com esta constante? Eu não vou fazer nada. Porque ela está sendo dividida. Aqui ela está dividindo o seno de x. E a derivada de seno é cosseno. Tenho aqui a derivada de 3 tangente de x. Este 3 está multiplicando. Multiplicando o quê? Uma função que tem o x. Portanto, eu não vou fazer nada com 3. A derivada de tangente de x é secante ao quadrado de x. Menos 4. O 4 tem x com ele? Não. Então, ele não cai nesse caso, não cai nesse caso, não cai nesse, não cai nesse, não cai nesse, cai nesse. 4 é uma constante. Derivada de uma constante zero. zero. E aí vai ficar como? Olha como não precisa do zero. Vai ficar 2x mais cosseno de x sobre 3 mais 3 secante ao quadrado de x. Acabou. esta é a derivada desta função. Entendeu a diferença de quando eu tenho uma constante dividindo ou multiplicando uma função de x? De quando eu tenho uma constante multiplicando ou dividindo a própria constante? Aqui não tinha nenhum exemplo de divisão de constante por constante. Eu vou fazer mais um exemplo para a gente finalizar. vou apagar aqui. Mais um exemplo. Eu tenho aqui a função f de x igual a e sobre pi mais menos 2pi sobre 3 mais x sobre 3 menos 4 sobre 5pi mais 2pi sobre 5 ln de x. Então vamos lá. Tem multiplicação tenho divisão tenho de tudo vamos derivar essa função tem que pegar cada terminho desse dessa soma de subtração e derivando cada um derivada de e sobre pi e tem x com ele? Não pi tem x com ele? Também não. então eu estou dividindo duas constantes divisão de constante por constante continua sendo uma constante se eu dividir 4 por 2 vai dar 2 isso é constante isso é constante isso também é constante nada disso tem x certo? portanto derivada de uma constante é igual a zero menos 2pi sobre 3 2 é constante pi é constante 3 é constante nada disso aqui tem x se não tem x não vai ser esse 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 também não vai ser esse só pode ser pessoal deu um problema no vídeo por conta disso eu tive que refazer esse último trecho aqui do vídeo tá? nós temos parado na primeira derivada aqui né? de e sobre pi e eu vou continuar o menos 2pi sobre 3 menos 2 é uma constante pi é um número 3.14 15 e bralala também é uma constante 3 tá sendo dividido aqui 2pi sobre 3 também é uma constante então imagina o seguinte ó se aqui fosse 3 né? o pi arredondando por 3 menos 2 vezes 3 daria menos 6 menos 6 menos 6 dividido por 3 daria menos 2 menos 2 continuaria sendo uma constante se não tem x é uma constante ah professor mas tem um número dividindo não importa ah professor mas tem um número multiplicando também não importa por que não importa? porque não tem x aqui eu não estou vendo nenhum x aqui portanto é uma constante e a derivada de uma constante é derivada de uma constante é 0 agora eu tenho x sobre 3 3 está dividindo certo? então é x dividido por 3 x é constante? não como ele não é constante e o 3 está dividindo eu vou deixar o 3 lá quieto sem fazer absolutamente nada você não vai fazer nada com 3 e eu vou derivar o x x se parece com qual aqui da tabela x elevado a n constante ou ln de x x elevado a n x elevado a n por que? porque aqui se não tem nada é porque é x elevado a primeira então eu vou derivar x elevado a primeira x elevado a primeira conforme essa regra aqui a derivada disso aqui vai ser o seguinte tombo um tombo expoente mantém o x e tiro um do expoente vai ficar um vezes x um menos um zero propriedade de potenciação qualquer número elevado a zero é um um vezes um um ou seja a derivada de x é um coloco um aqui derivei o x fiz alguma coisa com o meu 3 nada por que nada? porque o termo de cima não era uma constante eu tive que derivar ele se fosse uma constante como aqui tudo ia ser constante ia dar zero aqui também tudo ia dar zero mas aqui não por que não? porque em cima não é constante continuando menos 4 sobre 5 pi menos 4 é constante? é dividido por 5 pi 5 é constante? é pi é constante? é então tudo isso é uma constante qual é a derivada de uma constante? zero pô legal estou entendendo agora eu tenho mais um último termo tenho 2 que é constante tenho pi que é constante e divido isso por 5 que é constante então a derivada disso é zero? não é zero não não é zero por que não é zero? porque está multiplicando ln de x se não estivesse multiplicando se estivesse somando seria zero mas como está multiplicando tudo isso é uma constante o que eu vou fazer com a constante? nada eu vou deixar a constante paradinha e derivo o ln de x ln de x a derivada é 1 sobre x para deixar mais bonitinho f' de x é igual zero não preciso colocar zero não preciso colocar 1 terço zero não preciso colocar 2pi vezes 1 2pi 5 vezes x 5x acabou está derivado esta é a taxa de variação desta função esta é a inclinação desta função ou é a inclinação desta função esta é a derivada desta função e para eu derivar eu tive que usar a tabela que por enquanto nós estamos consultando né ou enquanto estamos começando entendeu aí a diferença de quando uma constante está dividindo está multiplicando está somando está subtraindo essas são as diferenças tem bastante exercício para vocês treinarem nos próximos exercícios vocês vão ver que isso você vai incorporando você vai absorvendo de tanto praticar tá bom então é isso aí pessoal espero que você tenha gostado desse vídeo peço para você compartilhar com o pessoal pelo facebook pelo youtube não sei onde você está vendo esse vídeo e deixe seu comentário se você quer ver outros vídeos o que está te interessando o que você quer saber manda aí um comentário para a gente manda um e-mail que a gente responde para você e vai colocando os vídeos que te interessam um grande abraço e até o próximo vídeo